Fala galera do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jojoca Games, estamos de volta aqui no mundo do automatização O meu irmão tá quebrando aquela pilha ali de graveus, dá um oi aí branquelo Oi! E hoje nós vamos fazer a nossa primeira, como mesmo, mob trap Que é uma das coisas que eu acho ser bem importantes, por quê? Por causa que a gente precisa de itens de mobs Tipo o osso, porque é muito importante o osso pro bone meal É! A carne de zumbi não é tanto né, mas as vezes eles dropam coisa importante É, até pra conseguir armaduras, também é muito útil Taguinho, eu vou precisar de mais um balde É, eu não lembro onde é que tem Tá bom Ai, coloquei errado No caso que o meu irmão falou, é por causa que eu já meio que... Nossa cara, tô quebrando toda a armadura de diamante, vou tirar essa bota Droga! O que que deu? Eu tô com o inventário meio cheio, sacan Pronto Sei lá, vou fazer uma pontezinha aqui Pra baixo Por causa que eu tô me quebrando um monte pra chegar aqui nessa área E a gente vai fazer mais ou menos a mob trap aqui atrás de casa Por quê? Pra os mobs se spawnarem né É uma coisa meio óbvia né Daí a gente não vai precisar meio que se esforçar muito, muito pra chegar até lá né E também não vai demorar assim tanto pra eles aparecerem Tá bom Eu tô subindo aqui em casa pra pegar o outro balde Tomara que já dê pra pegar por causa que eu acho que ele ainda tá com lava Essa vida Nossa, ainda tá muito cheio de lava Tá bom Eu devo ter ferro aqui em algum lugar, eu acho que eu deixei no baúguinho Faz um balde pra mim rápido Ah é, você tá ocupado Você tá ocupado Deixa o Guilherme em paz Por causa que ele tá conseguindo aquelas perdeneiras pra gente fazer flecha E também é um problema que eu quero solucionar com essa fazenda aí de De itens mob Que o esqueleto ele geralmente ele dropa né Ele dropa as flechas Você quis dizer raramente né Não, pior que pra mim é geralmente Ele quase sempre me dropa Tá, eu não vou querer levar mais que isso aqui Por causa que senão é encrenca Vai que perco lá em cima né Ai cara, tô sendo atacado, tô levando dano Posso fazer mais um balde Beleza, boss Beleza, boss Tô vindo pra cá E Ai, pulei aqui Meu, agora como que eu vou fazer aqui Tá Vou colocar aqui E vou indo Beleza, ó Na mosca tá aqui A passagemzinha pra esse lado Vou chegar aqui E Buket de água E pronto Ó, eu tô carregando bastante pedra Não é garantia Que eu vou conseguir fazer com toda ela E esse vídeo aqui vai ser bem cortado, tá Por causa que São vários passos e demora Assim Tanto que eu até queria que meu irmão viesse aqui agora Tô indo Deixa eu derrubar essa filhazinha aqui Tudo bem, ó Pra cair aqui, ó Vai cair quatro Então sendo assim, ó Praticamente aqui Tem que ter um espaço Pra gente meio que subir Eu vou subindo Aqui O meu irmão Vai subindo ali Na cobolstone Que eu vou deixar Tá bom Sim, senhor Tá, eu tenho bastante cobolstone aqui Até se você quiser ver aqui Já direto Já te dou algumas Tá, ele tá ocupado ali Mas ele já tá chegando, né Sim, tô indo Nossa Cuidado Não é aí o caminho Eu fui dar um pulo Fazer um parkour Um parkour Que deu um Nada Deixa Ó, joguei ali as pedras Tá Pegou? Peguei Pra que que eu vou subir? Tudo bem, ó Você vai vir ali E vai subindo por aqui Esse daqui que eu tô em cima? É Dois Três Quatro Anda Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Quenta vinte e nove Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Deixa vinte e três Vinte e três Tá no vinte e quatro já É S1, né? Por que vinte e três? Porque senão vai ficar muito longe de casa Eu acho que deu errado aqui Vou subir mais um Pronto, pronto Não, é que eu cortei dois Tirei dois Tem que pular mais um Eu vou ter que pular lá pra baixo? Não, você vai ficar e me ajudar, né? Não, é pra fazer o resto Não, não Não vai ter aqui Tudo bem Ó, eu deixei dois aqui, ó Quer dizer, um ali, né? Tá, e agora Você vai Deixa três, ó Aqui, ó Faz um aqui E Um aqui E vai fazendo até Completar sete O Guilherme vai vir aqui Me ajudar Fica agachadinho, cara Porque a coisa aqui Pega Como é que eu tenho que fazer isso? Ó, você vai ter que vir até aqui E ir colocando sete, ó Tudo bem Aqui tem três Quatro Tá difícil de entender Cinco Tá com a dificuldade ligada? Seis Tá Sete Ó, tem sete aqui É, meu irmão Vou colocar aí Ah, agora vi a animação Não coloca aí ainda Tudo bem Coloca aqui no pilarzinho Que eu vou fazer Ó Tá aqui Um Pelo amor de Deus Eu não chego muito perto Eu tô com medo De te dar um hit aí Pra você ficar feia Vai ficar Dei feia pra você Deixa eu ver aqui Nossa, cara Vinte e oito flashes Tá legal Nossa Tô falando Tá legal A reveria Você vai ter que fazer isso Nas quatro pontas Levando até O meio, né O clássico, né O meio Não sei como eu não pensei Nisso antes, né Enfim Vão fazendo aí Ué, ué, ué Ué, por que que eu não tô conseguindo Pôr bloco Ah, eu tava na frente Meu pai Onde que eu me meti? Onde que eu me meti? No Minecraft É verdade, cara Minecraft É Minecraft, né Ó, tá vendo aquelas tochas ali, ó Vem aqui comigo Onde, cara? Aqui, ó Peraí, deixa eu subir aqui Ó lá Tá vendo aquelas tochas? Ah Eu passei por ali Naquela minha expedição Ó, cara Esperto Só pra voltar de noite, né É verdade Ó, aquele É a impressão minha Ó, aquele esqueleto tem armadura Tá ali Deixa eu fazer uma medida aqui, taguinho Pois é Tá legal Algumas tochas vão apagar, tá Ixi, cara Tá passando demais Eu acho que eu contei errado Quais minhas lindas tochas? Taguinho Nós vamos ter que avançar mais um bloco aqui E ó, eu perdendo o cobblestone Meu, cara Tem um Ederman lá embaixo Loucão O que que deu? Sei lá, cara Enfim Ele tava loucão Deixei ele loucão Por causa que Doce trabalho não é Sacar o que os Edermans sentem E sim construir aqui a mob trap Cadê ele? Sumiu, cara É, Edermans geralmente fazem isso, sacou? É porque eu queria matar ele A flechada Ah, é Ele caiu na água Tudo bem Ó, tá pronto aqui Agora eu vou colocar água Pra fazer o teste E ver se É É bem lá que é pra acabar Na verdade não, né Mas O que que vai acontecer Se eu pular na água? É que na verdade Assim não vai dar, cara Eu acho que a gente vai ter que Avançar mais um bloco Taca pedra aqui Cata um Cata dois Ui, ui, ui Que susto Tá bom Ah, faz mais um bloco Cara, você tá usando Picareta de diamante É a única que eu tenho Tá, eu tinha outra Sabia Vai que abrir os blocos Tudo bem Tô quebrando Porque eu gosto De quebrar coisas Tá bom Coloca um bloco aí Do lado Onde você Deveria tá pisando Não Aí não Tô tentando colocar ali É que difícil Onde? Peraí Deixa eu quebrar E tirar essa visão Que visão? Uma coisa esquisita Ah Cara Caralho O gole tá levando Uma surra Cara Eu só quero assistir De camarote Agora Você tá aí De camarote Cara Ele não consegue ir até lá Ele vai morrer Por causa do Oh cara Isso me deu uma ideia Cara Isso me deu uma ideia O que você acha De a gente Deixar umas coisas aí Com os esqueletos Pra ele Morrer Caraca Isso é muito divertido Ver o Iron Gale morrendo Aí galera Tá aqui ó Tem que ficar Assim Tá bom Caramba O Ender me deu um hit Nele Que bom né Ficou bem doidão Ele quer subir Aqui em cima Deixa ele lá Nossa Eu sou É que ele levou Do Iron Gale Cara Ficou estressando Do Iron Gale Só quando O esqueleto Se ferrou Se ferrou Não sei o que deu Com ele Chegou na frente Da Aerogola E meteu Uma mãozada Tudo bem E ó Agora você vai ter que Colocar aqui Os três de volta Porque é para todos os mobs Onde os mobs Vão spawnar Lembrando Eu vou colocar tocha Aqui né Pra Por causa que eu tô com a dificuldade Ligada E daí como Eu ainda tô construindo Se ficar de noite Eles vão spawnar Aqui sim E daí Encrenca Vai ter Sim Ou deve ter que fazer Um bloco a mais Aqui nas laterais Aqui ó Nessa borda Né Jonathan Não não Pra eles não poderem sair Quando eles entrarem Não já tá ok Já tá ok E ó Vocês vão ir tampando 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 Vai tampando aí também Guincho Mas Se os mobs Caírem aqui Com essa altura Aqui de bloco Eles vão conseguir sair Ó Não Tá Digamos que eles saiam De todo jeito Ainda já é bem eficiente Por causa que Se a gente deixar aqui aberto Os Ederman Vão aparecer E daí sim A gente vai ter encrenca Né Por causa que Daí a gente vai ter que deixar Três de altura Num canto E eles daí Tem chance De não cair Vai em outra né Agora já tô terminando Isso aqui Ai caraca Caso que Cara fica agachado Eu tô agachado Aqui mesmo com Eu sou bonzão Não preciso me agachar Tudo bem Quando meu irmão morrer Galera Eu vou fazer questão De voltar a gravar Tá Mas Por enquanto Como a gente ainda tem Quatro aqui pra fechar Eu vou dar mais um Cortezinho Básico Levinho Porque Sim Que sabor Bonitinho Galera Voltei aqui E Olha isso Já estamos Até Estamos aqui com as Plataformas prontas Com o riozinho Pronto Agora só falta Agora só falta a gente Erguer as paredes As paredes são Dois por dois Então daí você Pega aqui né Coloca um bloco Sobe em cima do bloco Coloca mais um bloco E sobe aqui também E você Não tá com poção de visão noturna Pra quem não sabe É por causa que ele Prefere a poção de night vision Por causa que Ele gosta Só beguinho Deve ser Deve ser Toma comigo Sacou Porque Senão eu não conseguia Meio que Ver as coisas Eu tava meio que Trabalhando no escuro Daí eu tinha que levar uma cama Ô cara Tô sem pedra Tá isso Eu posso jogar pra você Então me jogue Vem aqui Tá legal Vou jogar dois packs Fechou Quer dizer Meio que Não Mas é que pra mim Fechou um pack Sério Eu tava Tava faltando só Isso que você me dropou Pra ficar um pack Tá bom Nossa Lá embaixo É isso ali que eu quero Ó galera Um zumbi Com armadura Sabe Por isso eu sempre vou deixar Na dificuldade Massimuzão Até porque Essa Essa mob aqui Funciona até de dia Ela continua trabalhando Mesmo quando não é o horário Por causa que ela é Boa zona Né Não É porque aqui dentro Tá escuro E se tiver qualquer área escura Mesmo de dia Os mob vão Aparecer Tanto que Nas É Dungeons É Que tem aqueles Spawners De mob É É tudo fechado E aparece mob lá Quando tá de dia Nossa Meu irmão adora Caminhar né Tá louco Ó Ele fez uma linha De um por um Algo contra Eu trabalho menos Tudo bem Vamos Ao alto E avante Tá falando comigo É vai que vai Você tá fazendo a ponte aqui Estradeiro Tá bom Agora pelo amor de Deus Não faz Só de um Tá bom Ele já tá terminando ali Galera Enquanto isso Eu vou começar o telhado Né Porque Toda mob trap Tem que ter um telhado Tem que ser mais um Ainda agora De altura Mais ou menos Um de altura Galera Ó Isso aqui como é o telhado A gente vai fazer com dois Porque Nós não queremos nenhum Ederman Entrando aqui Pra Possivelmente Estragar alguma coisa Então A gente vai Fazer com Os dois aqui Dois de altura Dentro da mob trap Ó Como isso não é um trabalho Lá muito demorado Eu vou deixar aqui mesmo Pra vocês já verem Seguir os passinhos aí Bonitinhos Porque Vai ficar bonitinho Vai ficar bonitinho Não A mob não fica bonitinha Mas o que é ladrão Passinho É Meu cara Eu acho que eu vou ficar Sem pecs de pedra Ainda bem que eu minei Muito pra encontrar Essa minha Linda roupa Maravilhosa Não se exiba Porque eu não tenho Ah você tem uma botinha Né cara Nem tenho Bugou e sumiu Tá vendo Ela no meu corpo Claro Claro que não Não é a minha Didima Não Ele tirou Agora eu ouvi Aqui Eu ouvi também Né Tá bom Nossa o cara Tá ficando De noite aqui Na vida real Sacou Já tá ficando escuro Aqui Só toca a luzinha Do tablet Deixa eu ligar Aqui a luz Ligou a luz E face-se A luz Bom Sentei de volta Aqui na minha cadeira Eu vou continuar Ih Quebrou tudo Posso usar pedra Pedra mesmo Pedra Pedra Não Nossa cara E a pedra do nether Não Vem aqui Eu te jogo mais um pouco Agora que eu queria folgar Tá galera Eu vi que isso aqui Vai demorar um monte ainda Eu vou dar mais um corte E já volto Ai ai Eu tô tão feliz Que eu fiz a minha nova casa Ó Se decorar Nossa cara Vai ficar boa Vai ficar tão boa Que vai spawnar até mob Cara Ficou uma casa linda Tira lá as tochas Ai Kuiper Kuiper Você vai se ver com meu arco Tá meu irmão Tá ocupado E eu vou quebrando tocha Morre Matei Viva A gente nunca mais vai ter que fazer isso Pra conseguir um pouco de pólvora Se despediu bem Eu tava me despedindo Eu tava matando o Kuiper Porque ele tava me matando Boa cara Eu achei que você tava matando ele Que desgraça Não, não Você é bonzão Você é bonzão É pra pegar pedra? Cobolstone Eu já vou lá Só deixa eu fazer Só deixa eu me vingar dos zumbis Essa vai ser a minha despedida Toma 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 Pega fogo Eita filha da mãe Toma essa Ai Que travou Toma um banho Cara Você tá meio que inflamável Tá me diz que ainda tá de dia Por causa que Tá anoitecendo Nossa cara Acabou de amanhecer Já tá anoitecendo Pra Vocês que Não viram Mas a gente passou a noite inteira Fechando aqui o telhado Depende se vocês assistindo um vídeo Trinta e poucos minutos Por causa que Não Quarenta né Porque trinta Acho que já deve tá quase E lá Uns quarenta e poucos segundos Só por causa que a gente Quis passar a noite inteira Fazendo aqui A 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 Mesmo Uma Cobertura Cadê o capacete Do infeliz Depende de que Infeliz que você tá falando Não faço a menor ideia Do infeliz Tô simbi Cara eu vou ter que jogar Essas pedras Puta São quatro explosões A Vou se ferrar Seus creepers Nossa cara Que um mente mais Estranho Que Você tem Meu pai Tem um creeper Aqui embaixo Essa cor Eu vou tentar Espantar ele Aqui com água Quer que eu mate Mate Ele tá ali Perto Do Dos Dos Golem Mas ele tá Iluminado Não sei por que Eu acho que Eu esqueci Alguma tocha Cuidado É bem aí Que ele tá Ah O cara é bom Descobriu Que esqueceu Uma tocha Aqui E a mob Já ia pro Beleleus O infernozinho Inferno Vai morrer Esse filha da mãe Nossa Que ficou tão escuro Você tá Beleza aí? Se eu tô Beleza Eu tô morrendo Ganhei Ganhei Tô morrendo aqui Ganhei Viva Eu sou O bonzão Você procurou Você procurou As pedras No meu Balguinho Ai Esqueci disso Meu cara Você Me odeia Isso É mais fácil Você não odiar Você ainda vai ter que subir Aqui pela última vez Por causa que você Infelizmente Eu vou ter que subir Ó A gente ainda precisa Dos Dos Funis Né Ó Eu não Eu sabia Cara Eu sabia Eu já tava achando esquisito O meu irmão não achando uma desculpa Achando uma desculpa Pra Ficar em cima Mas Tals Eu já vi Já vi que ele tinha uma desculpa Ainda O que Eu achei que você Sinceramente Dessa vez Você ia se Comprometer Aqui com o traje Com o Programa Aqui de Fazer uma mob trap Cara Mas eu tô Mais que você trabalhou Né Ô cara Mas você trabalhou bonito Você merece um brinde E ó Galera Vocês vão descer Aqui ó Fazendo isso aqui Ó Pra Que Os mobs não Caiam e vão pra uma direção aleatória Sacou Ah Meu pai Que preguiça De terminar Com isso Cadê minha água Você pegou uns pecs aí Guinho Peguei dois O que eu podia pegar Peguei Cadê minha água Eu não consigo subir Ó Tá aí a água do serguincho Do outro lado né Do outro lado né Encontrou Encontrou Não sei Senhor É Tô chegando Tá Meu irmão Tá Vindo aí Ó Só Por favor Não vacalhe aí Cara Só tô com Mais duas pedras Agora me pergunto O que foi isso A força da gravidade Tá Você vai cobrir aí Tudo Não Você vai jogar as pedras né Vou Obrigado Eu sou certeiro né Ali ó Tira Uau Na linha Vai que é tua Tafarel Entra aí vai Vaza Não Você tem mais pedra Só mais um pé Tá Então Daí né Ah Pensei que só eu Que eu e você Ia trabalhar Ah é Você Nossa cara Eu tô me sentindo agora Cara Seu tranqueira Cara Agora que eu ia elogiar O cara se mandou Eu vou trabalhar Sobe aí Sobe aí Eu tô subindo cara Tô trabalhando Ai Eu vou cair Jonathan Eu faço isso Tira Espera Tira esse daqui Eu vou morrer Eu vou perder o fôlego Tá Meu bom Já tá Subindo aí Aqui trabalhando Na boa Infeliz Infeliz Ah eu passei Please Please E ó galera Vocês gostam aí De fazer farms De monstro Então saca só A gente tá trabalhando Num projeto futuro Que vai ser A farm de Vareta de Blaze Viva Viva Prontinho Nossa cara Ah Quase errei Ah Guilherme Vai se ferrar Vai O que Sobe aí Vê se Presta atenção Pra não morrer É pra subir Trabalhar Eu pensei que já tinha terminado Eu pensei que já tinha terminado Eu pensei que eu tinha ido Pro voileleo Tá Quebra tudo aí A gente tem que descer um pouquinho Mas desce aí onde eu tô Ok Minha picareta tem eficiência Beleza Agora nós temos que pegar a pedra E tacar Ó Jonathan Olha pra mim Pra todo mundo ver Tinha que ser Serguicho O bonzão Trabalha Trabalha É O que que pra fazer Tá Você tem que fazer aqui ó Tipo ir descendo As pedras Sacou? Ah não é fazer isso daqui Que eu acabei de fazer? Não Não Vou ter no xilique Vou quebrar minha cabeça No joguinho Ah eu vou ficar doida Peraí O que que eu tenho que fazer? Anda logo Vamos É descendo isso daqui Essa torre? É Tipo Não essa torre Cara Você É uma piada É Essa aqui Eu sei Só que é pra descer Essa aqui ó Pra quebrar aqui É pra ir pegando mais espaço Meu cara tá ficando de noite Porque eu tô ficando com medo E eu vou desligar a dificuldade Ah cara Tô passando Negativismo Eu posso tudo Eu posso tudo Um creeper desse aqui Do nada Daqui Daí eu quero Eu vou te jogar lá pra baixo Daqui a pouco Meu pai Isso aqui tá ficando Meio comprido né Será que eu dou um corte? Ah não sei Eu acho que eu vou dar um corte É bom Tá bom Então vai lá pro corte Já voltamos Ó Já descemos E já fizemos aqui A funilização Que é O sistema de funis Pra levar tudo Pra um baú Já decoramos um pouquinho Aqui Ó Ficou bacaninha Tá aqui ó O baú Desculpa aí Aqui tá o baú Ó Tem carne podre Já aqui E Bom galera É isso Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Compartilhem o vídeo E não esqueçam de se inscrever no canal Tem vídeos Todos os dias Às 3 da tarde Valeu Valeu